12 horas e 29 minutos, a gente está de volta com o nosso programa da comunidade e vamos falar de segurança do paciente. Em tempos que a gente fala tanto dessa movimentação dos hospitais públicos e particulares e o atendimento dispensado a cada um dos pacientes em determinadas áreas, em todas as áreas, em determinadas fases ou em todas as fases, a gente vai receber hoje, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, dois médicos que são médicos a vida inteira e que estão conversando conosco hoje sobre a segurança do paciente no 2º Simpósio Norte de Segurança do Paciente. Dr. Carlos Irã, um bom dia para o senhor, que veio de Londres, é radicado em Londres e passou a vida inteira estudando gestão pública e segurança do paciente em Londres. Um bom dia para o senhor, tudo bem? Muito obrigado, Márcia. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Dr. Paulo Oliveira, que também está aqui, também vai falar com a gente sobre isso, está organizando o evento, né, Dr. Paulo? É isso, Márcia. Mais uma vez, muito obrigado. A oportunidade de a gente poder trazer um evento dessa magnitude, dessa grandeza aqui para a cidade de Manaus. Por que que vocês resolveram falar desse assunto? Da segurança do paciente, dentro disso a gente aborda tudo aquilo que pode acontecer com o paciente durante um atendimento médico, um atendimento hospitalar, quando a gente fala de alergias, porque de repente o médico não perguntou, ah, você é alérgico adipirona, ou está lá escrito, mas de repente não atentou para isso, e aí o paciente, lá vai o enfermeiro, ou o técnico vai lá, aplica adipirona no paciente. Tudo isso é assunto do segundo simpósio. Exatamente, Márcia. A segurança do paciente, hoje, ela vem sendo tratada como uma ciência. É uma nova ciência da área técnica na área da saúde, que abrange qualquer, tudo e qualquer situações indesejáveis que acontecem com os nossos pacientes nas organizações de saúde. A gente fala o hospital, porque o hospital é uma estrutura muito complexa. A gente tem aí 30, 35 processos acontecendo para que aquele paciente ele possa fazer uma cirurgia e que a gente consiga minimamente devolver esse paciente para a sociedade minimamente melhor do que quando ele chegou. E isso, a gente pensa que é uma tarefa fácil, mas não é. Alinhar todos esses processos, que o médico faça a coisa certa, que o enfermeiro faça a coisa certa, que a farmácia entregue o medicamento certo para o paciente certo. Hoje, um dos maiores eventos que a gente tem, a gente chama de eventos adversos ou incidentes, é o problema relacionado a medicamento, por exemplo. Administrar um medicamento errado num paciente errado, às vezes parece loucura, mas isso é uma das coisas mais comuns que acontece. E trazer isso para a cidade de Manaus é justamente pelo fato que a gente quer inserir a cidade dentro desse contexto, com as melhores práticas, com aquilo que acontece no mundo. E por isso também a importância de a gente trazer um palestrante internacional como o doutor Carlos Irã. Ele vai falar um pouquinho mais dele, mas enfim, isso enriquece, não só a presença do doutor Carlos Irã e todos os apoiadores do evento. Esse evento, ele definitivamente, ao segundo simpósio, Manaus entrou para o circuito da segurança do paciente aqui no país. Eu vou falar dele, vou falar do doutor Carlos Irã. O doutor Carlos Irã é mestre em saúde pública, especialista em gestão e avaliação de sistemas de serviços de saúde, radicado na Europa há quase 20 anos, trabalha com gestão e com segurança do paciente há pelo menos uns 30 anos, foi essa mais ou menos a conta que a gente fez ali. Aproximadamente a gente estava tentando fazer a conta, mas são tantos anos que a gente não conseguiu encaixar ali, mas é mais ou menos por aí. E o senhor fez um mestrado na França, né? E está na Europa e está na Inglaterra agora estudando tudo isso para poder trazer mais qualidade para o paciente, trazendo todo esse conhecimento nesse simpósio. É verdade. É muito tempo estudando para garantir a segurança do paciente, além de ser médico, ainda garantir a segurança do paciente, né doutor Irã? Na realidade, eu digo sempre que fui médico, não é? Porque... Fui médico, eu já não sou mais o gestor. Eu trabalho, eu sou mais gestor hoje de saúde do que antes. Eu trabalhei, cliniquei durante 10 anos na minha vida, né? Fiz saúde pública e cliniquei, efetivamente atendi o paciente. Mas a minha dedicação à área da qualidade da gestão hospitalar vem nos primórdios até do movimento da qualidade no Brasil. Quer dizer, não... É uma história longa, né? E a Europa, ela complementa, ela, enfim, me dá a oportunidade de colocar um pensador brasileiro, não é? No meio da discussão internacional sempre bom. Passa em córme à filosofia e aos questionamentos quando chega à Europa, né doutor Carlos? De nada, de nada. Eu digo isso porque você está vendo aqui, você que acompanha sempre o Agora, todos os dias, sabe que a gente não tem livro aqui em cima da nossa mesinha, né? Fica um jarrinho. Você está vendo dois livros aqui, porque além de tudo isso que o doutor Carlos Irã fez e continua fazendo, ele também é escritor. Tinha pouco tempo que dormia, ele estava dormindo só quatro horas, ele disse, eu estou dormindo demais, vou dormir só uma hora e o resto do tempo eu vou escrever. Né? Esse livro aqui, Vão Nascimento já tomou e esse eu tive a grata satisfação de tomar. Então a gente vai falar desses livros também hoje, porque aproveitando a vinda do doutor Carlos Irã para fazer a palestra, fazer o simpósio e também vai lançar os livros. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aqui. Só estou dizendo para você que está aí do outro lado, para você, para explicar para quem está em casa assistindo o programa. O doutor Carlos Irã vai falar sobre planejamento e avaliação do ambiente relacional e em organizações de saúde, a gestão das experiências humanas impactando resultados. É um nomão. É um nome grande, né? O bom de nomes grandes é que atrai atenção. É, o pessoal para... Oi? Diz aí. Mas em suma, é um pouquinho dentro do conceito hoje mundial, contemporâneo da segurança do paciente, é muito importante que se erre menos, mas sobretudo que o paciente também entenda mais. Ou seja, que nós nos passamos a entender, né? Que haja a facilidade do entendimento, para que as pessoas também se envolvam com a sua própria segurança. E esse entendimento... Eu vou fazer a pergunta para o doutor Paulo Oliveira. Esse entendimento... Os médicos estão preparados para esses questionamentos? Por exemplo, o paciente. A gente vê muitas vezes o paciente chega no consultório e diz, doutor, eu estou com essa dor já faz muito tempo e já é a terceira vez que eu vou à consulta e não me passam nem um raio-x. Vamos dar um exemplo. O senhor não pode passar um raio-x para mim? E muitas vezes a gente sabe que o médico do outro lado, lá da mesa, diz, mas o médico aqui sou eu. Quem diz qual é o exame que o senhor tem que passar, que tem que passar, sou eu. O médico está preparado para esse novo momento? Em que o paciente vai dizer, eu estou com essa dor, será que o senhor não pode fazer isso ou fazer aquilo? Porque ele tem esse conhecimento para questionar o médico? Olha só, Marcia, essa é um pouco da nossa função. É a gente alertar, principalmente os novos profissionais que estão vindo a campo, entender um pouco mais essa ciência. E esses comportamentos que a gente coloca como comportamento disruptivo, muitas vezes impositivo, do profissional médico, é uma das coisas que a gente tem que fazer com que o paciente se empodere um pouco mais daquilo que acontece com ele. Nós temos que entender que o paciente é o maior interessado nisso. E a função de qualquer profissional da saúde, não só do médico, é entender e respeitar isso. Esses programas que a gente chama de programas de acreditação e segurança, do paciente, eles trazem justamente essa colocação. E é um pouquinho do que o doutor Carlos Irã vai falar. O quanto é importante nós ouvirmos um pouco mais o paciente. Ele tem que participar, ele tem que estar no centro do cuidado. Independente daquilo que eu vou fazer para aumentar o faturamento da minha empresa, para dar aquilo que eu acho ou que eu entendo que seja necessário. A gente tem que ouvir um pouco mais. Mas a experiência do paciente, ela trata justamente essa jornada que o paciente vai ter dentro de uma organização de saúde. E esse questionamento do paciente é importante na hora da medicação. Enfermeira, o técnico, né? Que o técnico que ministra a medicação. Técnico, o que remédio é esse? Que não sei o quê. É importante ter essa conversa também com a equipe de enfermagem? Porque nós estamos falando dos médicos na hora de prescrever o medicamento num consultório. Mas quem vai ministrar é o enfermeiro. O enfermeiro e o técnico, eles estão preparados também para atender com carinho esse novo desdobramento do atendimento ao paciente, que a gente já vem de uma fase da medicina, da humanização, em que o médico saiu daquele patamar em que ele era inacessível e agora ele está atendendo o paciente. Isso no século passado que foi 2000, tá minha gente? Estou falando dos anos ali, 99, 2000. E a gente está falando do paciente naquele aspecto da humanização e agora nesse aspecto do médico tratar o paciente com atenção. Isso é um desdobramento? Nós estamos numa época diferente, de fato. Porque hoje o debate central mundial é da conscientização. A conscientização do profissional em relação ao que ele faz, quão seguro é o que eu faço. E a conscientização do usuário, do utente, do paciente, do sistema de saúde, que precisa entender exatamente o que tem, sobretudo, e também selecionar o que ele tem como informação hoje através de Google e através da internet. Então é um processo de conscientização muito mais e de envolvimento dessas pessoas, de todas as pessoas, para que haja um partilhar de responsabilidade. Quer dizer, eu sou responsável, enquanto paciente, eu sou responsável pela minha saúde também. Eu preciso pensar nas minhas ações de risco, quais são os meus riscos. A gente não, hoje em dia, não cabe mais a ignorância, meu povo. A gente precisa entender como é que funciona. Mas é entender com o conteúdo, não é só chegar lá com achismo dentro do consultório. O médico vai tratar com mais respeito aquele paciente que sabe um pouquinho do que está falando acerca da própria saúde. Nenhum médico quer que o paciente seja médico também. O paciente é paciente, mas você ter um pouquinho de informação ajuda na hora do consultório. Inscrições para o seminário, doutor Paulo. Bom, vamos lá. A gente ainda tem lá no nosso site do Qualy Paciente, está aí na tela dos seus espectadores. Vou pedir para colocar também na tarja embaixo, por favor, gente. Coloca aí a www.quali... Eu tinha visto aqui, eu fiz tanto aqui. Não, não está aqui. Mas ele está aqui. Eu tenho certeza que ele está aqui em algum lugar. Isso, o Qualy Paciente... Produção, por favor, procura, já está ali na tela. Pronto. Olha lá. A gente já tem aí um volume bacana, mas as inscrições ainda continuam. E se chegar lá também, a gente dá um jeitinho, a gente briga lá um pouquinho com a doutora Liane para arrumar mais uma cadeirinha para colocar o pessoal lá. A doutora Liane, que é a presidente do evento... Certo, um pouquinho, né? Uma grande idealizadora, parceira nossa. E pelo site, pessoalmente, faça contato conosco, venha participar dessa nossa network. Lembrando que a segurança do paciente é responsabilidade de todos. Hoje, a gente teve, Marcia, recentemente, um grande estudo mostrando que morrem aproximadamente 800 pessoas nos nossos hospitais. Pessoas estas que não deveriam morrer. Então, seja por um erro assistencial, a gente fala muito em erro médico. O que mais me causa dor são as maternidades. Que a mulher está lá insistindo, dizendo, já vim seis vezes, já vim cinco vezes. Aí ela começa a passar mal em casa. A criança entra, o bebê entra em sofrimento fetal e tudo, e não tiram. A criança morre. É o que mais me faz sofrer hoje são as nossas maternidades. Olha, vai ser no Vasco Vasques, sexta-feira e sábado, dia 23 e dia 24, das 8 às 18 horas, ou seja, um dia inteiro ali imerso. O site... Ah, ó, você está vendo agora na tela o site, tá? O site... O diretor está aqui... O diretor... Ele disse que eu coço a orelha assim, sabe? Eu não coço assim a orelha, né? Eu coço do outro lado. Está aqui a inscrição. Esse é o site, você pode visualizar aqui, ó, como é que é o visual do site. Inscrições do ciclo, já está no segundo lote. Está ali informações sobre o evento, trabalhos. Aqui tem os valores para quem é residente, quem é aluno. Quem quer publicar trabalho, isso é muito importante. Quem é pesquisador, quem quer fazer... Olha que cara bonito aí, ó. Quem quer fazer... Esse aqui é o Dr. Paulo, Oficina de Ferramentas de Qualidade da Teoria, a Prática, Cuidados Primários, Segurança. Os cursos do Expresso em pós. É, que começam amanhã. Muito legal, gente. Muito show. E olha, deixa eu dizer para você, diretor, ele está me instruindo. Agora vira, vira para frente. Volta a ver olhar para a câmera de novo. Só que o Dr. Carlos Irã não vem só para isso. Ele também é escritor, achava pouco, como eu estava dizendo para você. Vou virar escritor também. Quantos livros o senhor já escreveu, Dr. Paulo? Dr. Carlos? Eu tenho quatro. Na realidade, estou fechando um terceiro, que vou publicar até o final do ano. E agora o senhor vai lançar esses dois, né? Vou lançar. O Fuga para as Duas Vozes é um livro que eu estou lançando em Manaus, a primeira vez. Ele foi publicado na Europa e eu trouxe para lançar em Manaus, aproveitando o convite do simpósio para fazer isso. Ele conta nesse livro a história de duas culturas, a Parisiense, uma história francesa, com uma história indígena que envolve tudo que é indígena, toda a nossa cultura com chás, com ervas, não é isso? O que despertou, tem duas fontes aí. Uma foi a musicofilia, que é a dependência de música e tal, e a segunda, que me atraiu muito para fazer a análise comparativa, foi justamente o Pau Rosa e o Chanel número 5, que tem a mesma... O Pau Rosa e o Chanel 5, gente. Então eu juntei a cultura francesa pelo perfume, e a cultura caboclo pelo Pau Rosa. Então o Pau Rosa está aí. Podia ter ido além, podia ter ido lá na história da Andiroba, que a Natura pegou para fazer perfume. E essa história aqui é a história do meu livro, que foi eu que fiquei com esse livro, eu que fiquei com esse livro, As Farsas dos Moços de Capela, uma história que já acontece em Portugal, né? É, essa é uma história mais... É um romance histórico, do século XVI em Portugal, né? E os moços de capela, os sacristãs, aqueles meninos que ajudavam nas missas, né? É um livro que trata de bastidores da igreja, enfim, é um pouquinho diferente, mas também é um livro como... O meu estilo de escrita, ele é um livro que trabalha a Portugal e Brasil. O lançamento do livro vai ser na Livraria Leitura, no Amazonas Shopping, dia 21, às 7 horas da noite. Livraria Leitura, lá no Amazonas Shopping, às 7 horas da noite. Todo mundo convidado, tanto para o simpósio, já está ali o site, para o lançamento dos livros do Dr. Carlos. Muito obrigada, Dr. Carlos. Muito obrigada, Dr. Paulo. Nós que agradecemos, Marcia. Muito obrigada. Obrigada. Emerson Santos, Minuto Aferta. Comigo agora, mais ofertas e promoções. Eu estou ao vivo aqui na Dacia Vargas, aqui no Shopping dos Pneus Centro Automotivo, para você não perder essa oportunidade, de comprar, comprar e economizar. Anderson, serviços. Tudo bem, Emerson? Tudo ótimo. Então, serviços. Hoje nós temos serviços, cliente pós-exponibilidade, limpeza de bico, TBI. Calibragem com nitrogênio, uma novidade que o Shopping dos Pneus não tinha. Hoje nós temos calibragem com nitrogênio. Funciona essa calibragem? Hoje a calibragem com nitrogênio, o cliente paga um valor bem simbólico, para um rendimento quilométrico que ele vai ter de 5% até 10% maior do que a quilometragem normal do pneu. Então, se o pneu vai rodar cerca de 35, 40 mil, ele vai ter um rendimento quilométrico 5% a 10% maior. E aí ele vem até o Shopping dos Pneus, aqui na Dacia Vargas, ou em uma de outras nossas lojas. E aí ele vai poder estar disponibilizando desse serviço de calibragem nitrogênio. É novidade, hein? Um serviço maravilhoso. Você viu aí a diferença, né? Agora é o seguinte, tem a troca de óleo também, que está na promoção, R$ 59,00, não é isso? Isso, temos a troca de óleo, filtro de óleo, a partir de R$ 59,00 no dinheiro, no débito. Também disponibilizamos aqui baterias L.A., que é muito além de uma partida. Então, bateria L.A. hoje, nós temos aqui modelos, tanto o mais barato, quanto o mais caro, que no caso é a de maior tecnologia, tem 24 meses de garantia, tem o assílio de guincho. Então, assim, você não vai pagar caro por uma qualidade que você vai ter maior. Maravilha, credibilidade, tradição, os melhores profissionais. Você, é claro, encontra aqui. Ah, e tem um detalhe, nós temos uma sala aqui, uma sala VIP maravilhosa, com aquele café, aquela água, aquele atendimento especial, né? Isso, aquele atendimento especial, aquele café quentinho, aquela água gelada, estupidamente gelada. E, além do mais, nós temos aqui ótimos profissionais, temos aqui produtos de qualidade, né? E aqui nós podemos disponibilizar para o cliente vários modelos de óleo, vários fabricantes, tanto o Shell, Ipiranga, quanto o Avoline normal. E você encontra tudo aqui no Shopping dos Pneus. Isso mesmo! Qual o número do WhatsApp? Fala para a gente aí o número. Cliente que quiser falar com a gente no WhatsApp, tem o 99384-2892. Vou repetir de novo. 9-9384-2892. Isso aí você fala direto aqui na loja da Aracivargas. Maravilha, Anderson! Um grande abraço, boas vendas, ótimos negócios para todos vocês, muitos serviços para vocês aí. Um grande abraço! Agora vamos para o intervalo comercial do programa da comunidade. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não, se não te reino! Música